Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago uma inteligência artificial que vai permitir você criar ebooks e apresentações adicionando apenas uma palavra. É isso mesmo que vocês ouviram, você vai adicionar um tema e ela vai criar completo. Então você pode usar isso depois para poder utilizar em uma aula ou então até mesmo para vender. Você pode pegar um determinado nicho, criar ebooks sobre ele e vender. Ou oferecer de graça através de cadastros em páginas de captura de leads. Então tem bastante coisa que dá para você fazer e eu tenho certeza que você vai fazer uma grana legal depois que você assistir esse vídeo. Eu sou o Emerson Carvalho e te convido nesse vídeo a conhecer um pouco mais o mundo da tecnologia. Bom pessoal, então vamos lá para o computador que eu vou mostrar essa IA funcionando na prática. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante dela porque é bem interessante. Mas antes eu quero que vocês deixem aqui um comentário do que vocês estão achando sobre esses conteúdos de inteligência artificial. Se vocês querem mais conteúdo, quais tipos de inteligência artificial vocês acham que a gente deve trazer. Então comenta aqui embaixo que é importante para a gente saber se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Então vamos lá que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante. Bom pessoal, então a IA que nós vamos usar para isso é a Gama. Para você poder acessar ela, você acessa o link que está aqui na descrição que você vai ganhar 200 créditos quando você fizer login. Cada apresentação consome 40 créditos quando você for criar, tá? Então você vai ter aí bastante apresentações para gerar com uma única conta, tá? Quando você fizer o cadastro vai ter algumas perguntas que ele vai fazer ali para você, de como, porque você está usando e tudo mais. Você responde ali da maneira que você quiser e você vai chegar nessa parte aqui, olha, onde nós temos três opções, né? De web page, document e presentation. Vamos usar a opção presentation, que é o que eu quero criar, né? Que eu quero criar um e-book ou uma apresentação. Aqui está tudo em inglês por enquanto, mas não se preocupe com isso porque ele aceita qualquer linguagem. E nesse campo aqui é onde a gente vai adicionar a nossa frase e onde também a mágica vai acontecer. Você vai adicionar a sua frase e ele vai criar o e-book completo, a apresentação completa para você, tá? No caso, vamos fazer aqui um e-book sobre como ganhar dinheiro com inteligência artificial. Então eu vou escrever essa frase. Muito bem, adicionei a frase e agora eu vou clicar para enviar. Quando eu faço isso, ele vai gerar algumas ideias, alguns tópicos para mim. Perceba que ele já colocou aqui, olha, para mim em português, tá? E todos os tópicos, que é a introdução do tema, o que é inteligência artificial, oportunidades de negócio na IA, exemplos de aplicação da IA para ganhar dinheiro, desafios na implementação, tendências futuras e conclusões e reflexões. Perceba que ele gerou aqui e quando eu clicar em continuar, ele vai consumir aqui para mim 40 créditos, tá? Vou fazer isso, vou clicar em continuar e agora eu vou escolher o tema. Aqui tem uma prévia, né, do lado esquerdo, de como a minha apresentação vai ficar. Então eu posso escolher aqui, dentre diversos temas, o qual se adequa mais àquele conteúdo que eu vou falar, né? Então eu posso descer aqui e escolher à vontade. Eu vou escolher um que está aqui para baixo, que eu gostei bastante nessa questão de IA. que é esse aqui, ó. Ele tem uma corzinha bacana, usa um roxinho, tem umas cores bem legais. Se você quer que ele selecione para você aleatoriamente, é só você clicar em surprise me também, tá bom? Vamos clicar em continue e agora, olha, automaticamente a ferramenta vai começar a escrever. Olha, eu não estou fazendo mais nada. Perceba que ela está fazendo sozinha a criação desse e-book para mim. Que pode ser, né, um e-book ou uma apresentação de slide, caso você for dar uma aula, alguma coisa do tipo. Lógico, gente, é importante você analisar, ver se tudo que ela está falando faz sentido para vocês. No caso, se não fizer, você pode regenerar ou então fazer modificações pessoais. Mas, gente, eu fiz alguns testes aqui e tem bastante coisa interessante, muitas coisas fazem muito sentido. Você consegue basicamente criar isso aqui e colocar para vender sem nenhum problema, tá? Você pode gerar aí de acordo com o seu nicho, com aquilo que você quer e criar. Você também pode oferecer esses e-books como um prêmio para algum tipo de usuário, alguma coisa do tipo e gerar. E olha só que legal, ele já terminou aqui para mim. Vamos dar uma analisada aqui antes da gente mostrar para vocês algumas coisas que a gente consegue fazer. Eu vou, vamos dar uma analisada. Então, olha, ele coloca uma imagem aqui para mim, tá? Tenho aqui, olha, o título, um subtítulo. Ele coloca já aqui, olha, no meu nome, né, essa apresentação. E aqui ela tem tudo, olha, o que é inteligência artificial, as oportunidades de negócio. Olha só que bacana, né? O que a gente vai fazer depois que eu fiz isso, né, que ele gerou? Aí eu quero baixar, eu quero utilizar. Como que eu faço? Bom, você vai vir aqui na opção share. E aqui em share, você vai ter a opção export. Quando você clica em export, você pode exportar com o PDF ou com o PowerPoint, tá? Então, se for uma apresentação, você faz aqui download em PowerPoint. E se for um e-book, né, que você está criando, você clica aqui em export PDF. E ele vai gerar rapidamente aqui o seu PDF e vai baixar para você. Olha só que legal. Vou esperar aqui a geração do PDF dele. E aí, a gente já está pronto para colocar esse PDF onde a gente quiser. Se você quiser vender, se você quiser dar como prêmio de alguma coisa. Fazer, né, uma página de captura e adicionar um e-book ali. Você pode fazer a partir disso, tá? Olha, meu PDF já está pronto. Vamos, ele já está sendo feito download. E olha só, ele já abriu aqui para mim. E está aqui, ó. O PDF perfeito, né, com todos aqueles dados que a gente viu naquela apresentação que foi criada, tá? Então, está aí, gente. Uma forma bem fácil de você criar e-books e apresentações com apenas uma frase. Isso é fantástico. Comenta aqui embaixo o que você acha desse tipo de tecnologia que eu quero saber. Deixa um forte abraço para todo mundo. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho